O que vem do Pelé? É isso aí galera, mais um vai vem do Pelé. Então, vamos que vamos, vamos ver se vai dar bom aqui, não tem muita gente, mas vamos que vamos galera, vamos que vamos, meter aqui no bonézinho pra trás, maroto, peneia o boné assim. Ok, vamos embora. Vamos embora, maloca, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vem de geração, vem de geração. Opa, no Pelé, cara, que top camiseta do Pelé, ó, ela tá voando, não, 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 e caiu, já foi, 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 beleza. Beleza Já foi, menino Ô, 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 ô Já foi Agora sim, mano Faz parte da família, hein A pessoa usa óculos agora Faz parte da família Agora faz parte da família Tem que ser sujo, né, galera Tem que ser sujo Tá bom Cara, não dá nem pra ver, velho Serão, ó Kelvin cega essa parte aqui É não, Kelvin Mais uma corridinha do Kelvin, galera Não esquece Mais uma corridinha do Kelvin, cara Bem embaçado Beleza A rampa A rampa Quem está ali atrás, Reinaldo Eita, galera Já foi Ele voou Voa pra sair Voa pra sair Voa pra sair Eita, aqui, galera Aqui, aqui Eita Maluco O cara caiu ali Ixi Ele ganha posição Bora, bora, bora 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 Cara, top Galera, o problema é que Aqui não dá nem pra ver Agora é que dá pra ver Opa Aí não, menino Eita Eita Quase Nossa Quase Opa Bati de frente Talvez Talvez Achei que ia voar, né Ou sei lá Tava bugado Ok Ok Ok, beleza Nossa, cara Nossa, cara O cara me jogou, cara Que cara Nossa O cara me jogou Meu Deus Ele Nossa Pega Que cara Bonito E eu Jogar Ele Bora, bora X Não, quase Pode ir Não Passarinho Ok 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 Não, não, não Ah, mano Nossa, velho Que bacanade, velho Cara Nossa Que cara Vagalume Não, aí não Aí não Vambora Salvei Boa Beleza Segundo Pisa Que dá pra viver Agora Beleza Passei 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 Beleza Limpo 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 Ok Nossa Esse cara Nossa Essa motoca, velho Essa motoca Sem o nome disso aqui Não, velho Qual o nome disso aqui Reptor Vexor Ah, não Verdade Verdade Joguei uma corrida Com ela Mas tava impossível Demais pra jogar Quase 40 minutos Uma corrida Galera Gosta a motinha Aqui Criador Lançou uma corrida Muito hard Aí não Aí não Opa Caiu Beleza Galera Não tem muita gente Mas Tamo aí Tamo aí Galera Tamo aí E Oh 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 Beleza Bora 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 Cara Se tivesse muita gente É ruim É ruim Não esquece de me seguir Tá galera Na descrição Beleza Esquece lá Me segue na roxinha Pra ver mais Meu show Caraca Não 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 Droga Sacanagem Véle Pura Sacanagem Véle O cara me jogou No finalzinho Ah Ele caiu Também Beleza Facilamos Ok Vai Vai Mano Vai Agora Vamos pra Agora Nossa Ai Cara Eu ia jogar Aquele cara Ia ser Bonito Fui trollado Nossa Quarto Nossa Rapaz Nossa Tô em quarto Nossa Tô em quarto Nossa Quatro Caras Ali Nossa Vai 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 Manito Ok 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 Vambora Bora 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 Ah Que vagalão O cara Que ia me jogar Queria me jogar Mesmo Opa Aí não Manito Opa Aí não Aí não Aí não Aqui o pai é bom O pai é bom Ok Ok Beleza Fui Mano Que vagalume O cara Fez o bug Que vagalume Eu ia jogar O cara Rafa Doni Nossa Cara Que vagalume O cara Botou Um bug Em cima Do caminhão Um Caiu de Bank Agora Lascou Lascou Agora Caiu de Bank Galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver se não é da sorte para passar, galera, tomando um boneco. É, vambora, um boneco. Um boneco, pai, papo. E? Boa, passei, passei. Passei. Nossa, cadê o Nitro? Cadê o Nitro? Cadê o Nitro? Bora, bora. Bora, boa. Boa. Beleza, passamos. Nossa, galera, achei que não ia subir com aquele Nitro se não tivesse Nitro. Beleza, passamos em primeiro, primeiro. Poxa, não pode. Caraca. Só ia pegar aí para não passar, galera. Tem que ganhar tempo, galera. Tem que ser sujo. Boa. Boa, 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 boa. Cara, é muito ruim. Cara, é muito ruim, velho. Cara, é ruim, cara. Cara, é muito ruim. Ainda bem que eu passei. Boa. Ainda bem que eu passei. Boa, agora a Fusca, ó. Beleza, caturro, galera. Apenas só mais um. Um de xeque, só uns de xeque. Um de xeque. Beleza, tudo tranquilo. Beleza. Eita, quase. Nossa. Nossa, fui pouco. Porra, beleza. Galera, peguei vantagem. Peguei vantagem. Peguei vantagem. Peguei vantagem. Peguei vantagem. Peguei vantagem. Eita. Eita, velho. Ah, velho. Falta. Para, velho. Para com isso. Nossa, quem ia pegar esse cara. Achei que era outro. Ok. Não, cara. Que droga. Nossa, mano. Eu caio e o cara fica em cima. Caraca, velho. Mas solta nitro, velho. Ai, cara. Eu peguei esse cara aí, velho. Ai, cara. Eu peguei esse cara aí, velho. Beleza. 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 Beleza, beleza, beleza. Cara, tem item. Ah, velho. Bugado, cara. O cara teleportou. Teleportou muito na minha frente. Teleportou muito na minha frente. Ah, velho do céu. O carro tem um carro tornado. Eu não tenho. Lasquei. 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 Ah, velho. Caralho. Ô, Nico. Os caras sujos. Estou sendo cobrado. Estou sendo cobrado, galera. Sai, cara. Vai pra lá, cara. Eita. Estou sendo cobrado, cara. Estou sendo cobrado. Opa. Beleza. Me salvou. Ah, não, mano. O cara vai vir. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ainda bem que tem nitro. Ainda bem que existe o nitro. Porque se eu não tivesse o nitro, eu estava lascado. Nossa. Nossa, beleza, galera. Passamos, passamos. Nossa, o cara é muito ferrado. Nossa, e eu perdi agora, velho. Tem que segurar o cara. O cara já foi lá e voltou, velho. Nossa, 40 segundos, velho. Não dá certo. Beleza. Não acredito, velho. Ficar lá. Tem que segurar o primeiro, ó. Segurar o primeiro, galera. Então, vamos, 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 vamos. Vamos embora. Vamos embora. Meu Deus do céu. Vamos embora. Já foi, já foi. Tem que segurar. Tem que segurar. Ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Pega o pé, pega o pé. Pega o pé. Nossa, já foi. Nossa, bateu de frente aquele ali. Nossa, ele voou. Não tem ninguém na frente, velho. Tem ninguém, tem ninguém. Sobe, 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 cara. Não dá nem pra ver, velho. Isso que é o ruim. Opa! Opa! Me foi salvo. Foi salvo pelo miss. Ok. Ok, ok, ok. Bora, bora. Ok, ok, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Não vai me ferrar, não, velho. Ixi. Vamos embora. Vai ter que frear, cara. Ele tá querendo me ferrar, velho. Não vou. Não vou. Tô pra trás desse caminhão, velho. Pelo menos ele me salve. Nossa, tá me salvando, pelo menos. Beleza. Beleza. Nossa, quase. Nossa, os caras iam bater de frente comigo, velho. Me salvou. Valeu, valeu, velho. É, Nícolas pelo menos gosta. Ih, cara. Não tem tornado, cara. Lascou. Cara, só mais cinco cheques, galera. Eu tenho que ir rápido. Relaxa, pô. É assim mesmo. É assim mesmo. Pelo menos esse cara pode se divertir, pô. Liza. Mano, não tem tornado, velho. Eu tenho que ir me lascando, velho. Liza. Liza. Sim. Tem que turnar esse cara. Boa. Passei, passei. Nossa. Um pouco. Beleza. Cara, é o último. Ih, caraca. É o último? Será? Ixi, mano. Eu vou ter que voltar. Tenho certeza que é carrinho de gol. Foi um bunker. Tenho certeza que é carrinho de gol. Nossa, eu não sofri. Sofri. Legal. Beleza. 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 Toma na cola, galera. Toma na cola. Se eu chegar em primeiro. Ah, é caro de bunker, velho. Sério? Nossa, galera. Vai ter que ir lá e voltar depois desse. Nossa. Que hard. Agora é hard. Vai ser hard isso aqui, cara. Galera, não vai deixar eu passar nem lascando. Vou tomar o NC. Vai deixar todo mundo passar, velho. Cara, já era igual. Já era, galera. Já era. Não vai dar certo. Nossa. Cara, se eu passar pelo menos 10 pra pegar o check. Tá ótimo. Mas não saiu. Mas não saiu ele. Ih, cara. Tá saindo. Por quê? Qual foi, cara? Nossa, passei. Eu falei que eu ia pegar o primeiro check. Eu falei o cara que iria me lascar mesmo. Deu sorte. Deu sorte que eu trollei aquele bicudo. Deu sorte que eu trollei. Beleza. Agora, pegando o check lá em cima, descendo, já era. Cara, não sei se vai ser o outro próximo. Cara, nossa, cara. Meu Deus do céu. Eu queria ferrar mesmo. Tá freou. É freou. É capaz dele voltar. O cara descendo já, velho. Caiu de banque. Cara, eu sei lá quando a gente vai, galera. Beleza, galera. Passamos. Passamos, galera. Passamos. Acho que acabou, galera. Eu acho que acabou. Acabamos, galera. Acabamos. Ah, de baixo. Olha, eu achei que era pra voltar. É isso aí, galera. Terminando. Mais um vai e volta aqui pra vocês. Aqui, vai e vem. Beleza? Do Pelé, tá, galera? Então, já arrebenta, galera. Arrebenta. Arrebenta com o joinha, beleza? Um forte abraço. Fui. E aí, vai e vem.